O que é o meme Zé da Manga? Zé da Manga é um meme viral no Brasil, que é utilizado para a trollagem como gemidão. Nos memes o áudio ficou associado ao Nobru. Mas a verdade é que o áudio não é dito pelo Nobru. Tanto é que o clipe original do Nobru que é usado no meme Zé da Manga veio de seu bordão Nobru a pelão. Ave Maria, doido! Zé da Manga!